Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um Estúdio Vlog! Eu comecei produzindo as capas personalizadas que vocês pediram. Eu vou deixar vocês aí com o processo da produção das capinhas. Tchau, tchau! 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 No passarinho Ih, Oliver Tá indo embora o passarinho Foi, voou Foi embora Foi embora O passarinho Foi embora 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 Todo bonito Que brilhoso E esse copo Super bonitinho E fofinho Então esses são os três clips Que ela pediu E esse aqui É um planner Que eu postei no Insta Como pronta entrega Ela viu lá Me chamou correndo Pediu o que eu queria Então é um kit Então é um kit Que eu fiz Pronta entrega Ele já vem Com esses três cadernos Mas tem quatro elásticos Cabem quatro Então vou mostrar pra vocês Aqui como é que é Ele abre assim Daí tem esse shaker Aqui, ó Que fica Fica mexendo Aí, então Tem três cadernos Um pontilhado Um desse bullet journal Aqui, ó Com Colocar o dia E também tem Esse quadriculado São esses três cadernos Mas ainda tá sobrando Um elástico Aqui, ó Dá pra colocar Quatro cadernos E atrás É também Com shaker Esse aqui Era pronta entrega Então Eu fiz uma guia No site Como pronta entrega E aí vocês podem ver O que tiver pronto Mas também Dá pra fazer Ele por encomenda Também Vou colocar o link Aqui na descrição Da guia pronta entrega E também De como encomendar Esses planners Esse aqui É o pedido Da Ariadne A Ariadne pediu Então Quatro clips Esse Monquete Que eu acho tão fofinho O gatinho Da Sailor Moon A gente tem Esse aqui Das irmãs Sanderson Só que ela pediu Nesse material Dourado aqui Então eu fiz pra ela Ficou muito lindo Aí ela pediu O clips Crystal Gold Tá aqui também Muito lindo E brilhoso E o Noite Estrelada Tá aqui São esses quatro clips Que ela pediu A Rosemary Me pediu Então Uma capa Argolada A cinco Nesse rosinha Maravilhoso E com o bordado De borboleta Na cor Caramelo Dá pra escolher A cor do bordado Além do desenho Tem várias opções Lá E aí a cor do bordado É só vir no atos Falar comigo E me dizer A cor que tu quer Então ela pediu O fechamento E botão Aí aqui tá O argolado Aqui tem Esses bolsinhos Aqui E mais Esse bolso Aqui Aí ela pediu Uma dashboard Pro argolado Também pediu Esse pingente De bicicleta Ela pediu Um shaker Pro argolado Pra deixar ele Todo bonitinho Então eu fiz Aqui pra ela E eu tô mandando Então essas folhas Aqui semanais Pra ela poder chegar E já sair usando Aqui atrás Eu tenho Esse bolso E mais esse bolsinho E o porta caneta Em elástico Aqui no cantinho Pra encaixar A caneta Esse aqui É o pedido Da Rosemary Muito lindo Né? Ah, eu adorei Essa abelha Aqui Com essa cor Nesse rosinha Combinou super Ela arrasou Na escolha Vocês não acham? Adorei Eu tenho aqui O pedido Da Letícia A Letícia Pediu um B6 Nessa cor vermelha Com o elástico Laranja Achei que Super combinou Ficou muito Bonitinho Aí Ela também Pediu Esses Bolsinhos Aqui Mais aqui Né? Ela que escolheu Lá na montagem Do planner Também tem aqui Quatro cadernos Ela escolheu A capa E o miolo Desse aqui Desse Esse aqui É o planner floral Pra quem não viu Ainda E tem curiosidade De saber Como é o planner floral Ele começa assim Daí depois a gente tem A visão mensal E as semanas Todo decorado Todo bonitinho Aí Ele é pra Três meses Assim que terminar As semanas Começa o mês De novo Aí tem a visão mensal E as semanas E daqui a pouquinho Vai ter de novo O mês A visão mensal E as semanas Então ele dura Três meses Esse planner floral Aqui E dá pra escolher A capa São várias opções Esse aqui É o planner Raposinha Ele é no mesmo estilo Daquele Só que ele tem A capa própria Dele De raposinhas Aí ele tem O início do mês Tem a visão mensal As semanas Todo decorado Nessas raposinhas Aqui E aí Quando termina A gente tem Uma folhinha De anotações Uma folhinha Do início do mês A visão mensal E começa As semanas De novo E tem De novo Porque são Pra três meses Aí ela escolheu Dois cadernos Desse Então Ela tem Três Seis Nove meses Aqui De planner E mais Um pra anotações Arrasou Nas escolhas Aqui ainda tem O bolso De zíper E mais Um bolso Aqui atrás Em um bolsinho Aqui E o porta caneta Em elástico E fecha E fecha Olha só Olha só Que lindo Cadê as Witches Temos chapéus Aí ela pediu Um argolado No material Transparente Porque ela viu O outro Estúdio Vlog Que aqui Assim ó Dá pra personalizar Porque tem Porque tem esse Bolso Superior Aqui Então dá pra personalizar E mudar A capa Toda hora Vai ficar lindo Eu tô super curiosa Pra ver O que que ela vai inventar Aqui Vai ficar um arraso Esse planner dela Aqui dentro Então tem Mais um bolsinho Ó Vou colocar um clipe Aqui Pra vocês verem Tem um bolsinho Aqui Ela escolheu Então Os inserts De Halloween Aí Esse aqui É um kit De insert Que eu fiz Pra um mês Só Mas ele tem Outras coisas Ele tem A visão Mensal Tem aqui Um controle De hábitos Uma página Pra anotações E mais A visão Semanal Toda decorada Aí aqui A gente tem O controle Financeiro E as despesas Controle de gastos E o Meu loginho E um desenho Muito lindo Também pediu Um monte De folha pontilhada Porque ela adora Folha pontilhada Então já tá indo Super recheado Mas cabe mais Mais, tá vendo? Olha só Como cabe folha Aqui dentro Também tem aqui Outro bolsinho Aqui atrás O porta-caneta E aqui também Tem um bolso superior Onde dá pra personalizar A capa E guardar Um monte de coisa Além desse aqui Ela também pediu Um planner Com esse shaker Maravilhoso Olha só Olha só Olha só que lindo Aí tem Três cadernos É que nem o kit Que eu postei No Insta Mas ela também quis Eu já tinha vendido Então fiz outro Pra ela Ela gosta De folhas Pontilhadas Então Os três cadernos Que vinham No kit Tem folhas Pontilhadas Mas ela gosta Dessas capas Aqui Todas místicas Então eu imprimi Pra ela Aqui atrás Tem o bolsinho E o fechamento Em elástico Todo chique Todo lindo Esse é o pedido Da Edileia Agora é a hora De levar tudo Então eu já Coloquei tudo Nos pacotes Já embalei Um pacotinho Pra cada pessoa Tô aqui com a minha Balança também E vou imprimir As etiquetas Do correio E da Jetlog Pra enviar tudo Hoje de tarde Segurahis E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigada por assistir mais esse estúdio vlog Espero que vocês estejam gostando das gravações Da minha semana e tudo mais Estou gostando de trazer vocês para trabalhar comigo Quero lembrar vocês que eu tenho um canal no Telegram Onde eu posto todas as novidades, as coisas E vou divulgando os vídeos Ou alguma outra coisa que a gente vai fazendo por aqui Então convido vocês a seguirem o canal do Telegram O link está aqui na descrição do vídeo E também vou deixar o link do Apoia-se Que é um clube de assinatura de produtos digitais Onde vocês fazem assinatura E todo mês eu vou compartilhando coisas legais com vocês por lá Se vocês tiverem alguma dúvida Ou alguma sugestão É só colocar aqui nos comentários do vídeo E quero perguntar para vocês Se esse formato está legal Às vezes com o processo rapidinho Às vezes com eu falando Ou se vocês gostam de um estúdio vlog Mais assim, sem falar nada E só aquela musiquinha Mas aí eu não explico as coisas Eu converso com vocês Ou se assim está legal Vou esperar os comentários de vocês aqui embaixo Para a gente poder bater um papo Que é a forma que vocês têm de conversar comigo Porque nesse vídeo só eu falo Então é a forma que vocês têm para conversar comigo E eu responder vocês também Muito obrigada por assistir até aqui E a gente se vê na semana que vem Tchau, tchau!